A Fundação de Cultura e Arte Apariper, a FUNCAP, através da Lei Aldir Blanc, está promovendo até o dia 26 de fevereiro o evento virtual Roda de Conversas sobre Artes Visuais com a participação de 10 artistas. O participante terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os expoentes da arte contemporânea, a arte também de Sergipe, os bastidores do processo criativo e a influência africana na arte e ainda aproximar um pouco mais também do artista e da arte, saber mais da vida e da obra. O artista Caip Reis fala um pouquinho sobre essa expectativa desse evento que envolve tanta gente criativa com trabalhos maravilhosos. É muito bacana que, por conta da Lei Aldir Blanc, o governo tenha pensado em alguns espaços para que a gente pudesse falar sobre nossos processos criativos, inclusive. Ontem, além de mim, a Arthur do Caos também falou sobre a questão das artes visuais que ela produz, eu falei um pouco sobre mim e, inclusive, já recebi alguns feedbacks que foram super legais, inclusive de outras pessoas que também são da comunidade LGBTQIA+, que sentiram, inclusive, com vontade de estar produzindo artes para que elas possam estar na rua também. E é fundamental, eu acho que esse espaço é sobre isso, é sobre a gente poder estar disseminando e mostrando as pessoas que não precisam de muito, tem uma áurea ainda muito grande sobre artes plásticas e que a gente pode estar contribuindo através de espaços como esse para que outras pessoas possam estar também construindo uma nova visão, mesmo sem as galerias e outros espaços assim. Daniela Ferreira para o Boletim Jornal da APRP. Daniela Ferreira para o Brasil.